É isso ai povo do Face, povo do Youtube, do canal Silvio Carburadores também, porque esses vídeos aqui acabam indo para esse canal, apesar de serem vídeos pessoais meus, final de semana sempre eu coloco vídeos de comida, vídeo familiar, é um misto meu canal, durante a semana normalmente eu trabalho na oficina e coloco vídeos da oficina e final de semana eu coloco vídeos particulares no canal, afinal eu sou dono de oficina e sou um ser humano, tenho família, filhos, pais, amigos, e como todos, eu também me divirto, então o que que acontece, aqui é o seguinte, esse vídeo aqui está indo primeiro, porque está rapidinho, tem um vídeo completo de como vai fazer essa coxinha aqui, mas a princípio eu só peguei para mostrar para vocês, tá, primeiro a bichinha macia para caramba, e no vídeo lá vocês vão ver tudo certinho, tem coisa mais legal, e aqui eu estou desquinchando a massa de mandioca, com recheio de frango, e posso garantir, está top, daqui a pouquinho vocês vão ter o vídeo completo, tá bom, por enquanto é só para dar um, a vontade, falou pengin, falou aí para vocês gente, tchau tchau tchau